Raquel Brito. É isso mesmo, gente. Só pra você entender, tem novidades aí a respeito do processo que a Tamiris Assis move contra o Davi. Ela também incluiu a irmã dele, Raquel Brito. As polêmicas envolvendo Davi e família continuam. Dessa vez, Tamiris Assis, mulher com quem o campeão do BBB24 se envolveu brevemente, está movendo um processo contra ele. No entanto, além do baiano ser investigado, a sua irmã Raquel Brito também entrou no circo e poderá ser incluída no inquérito policial. Pra quem não sabe, a Tamiris está movendo um processo contra o ex-BBB por supostamente ter sido ameaçada de agressão psicológica. O que faz com que a modelo incluísse Raquel pelo fato da baiana acabar falando demais. Segundo a coluna do Inhofe, Tamiris abriu o inquérito após o ex-BBB mostrar uma arma de fogo durante uma chamada de vídeo. Abre aspas. Tá vendo essa arma? Imagina o que pode acontecer com qualquer pessoa. Eu quero que você veja isso. Isso aqui é pra você também. Fecha aspas. Isso é o que ela afirma que o campeão teria dito. Ainda assim que o assunto começou a repercutir, a Raquel foi pras redes sociais e saiu em defesa do irmão e acabou debochando da modelo. Camarão no palito? Que ameaça. Eu estaria comendo meu camarão no palito também. Riu a irmã do Davi Brito. Nova matéria no jornal. Como fazer algo flutuar? Como editar uma foto? Disse ela em outra postagem. Contudo, parece que os comentários de Raquel podem piorar a situação da família. Ainda de acordo com o site, a defesa de Tamires alega que essas postagens da irmã do ex-BBB estariam incentivando os ataques dos fãs do campeão para a modelo. E aqui eu preciso fazer um comentário. E aí, é aquilo que eu falo, né? A Raquel, ela não citou o nome da moça. Então, por mais que a defesa tente falar assim, não, ela estava de fato debochando, a gente quer uma retratação, justiça, a gente também quer incluir ela no processo. Não vai dar nada. Não vai dar em nada, porque a Raquel, ela não citou o nome da Tamires Assis. Então, assim, não tem como isso ser vinculado a ela. Ela pode ter feito um comentário aleatório sobre Camarão e tal, não sei o que. É o que provavelmente os advogados do Davi vão se debruçar, né? Então, não vai dar em nada, a não ser que ela tivesse citado, né? Ela não falou em nenhum momento o nome da moça. Então, assim, eu não entendi muito bem essa matéria. Assim, não faz sentido. Não tem como ganhar um processo se você não fala o nome da pessoa. Né? Ó, estão falando que a moça tem processos antigos também. Será? Daqui a pouco a gente comenta, hein? Quando tiver mais notícias, e eu não estou sabendo dessas não. Eu não estou sabendo dessas não. Tá? Muito bem. Vai deixando seu like aí e compartilhe. Ó, no inquérito tem a história do Camarão. Ah, e aí podem fazer a correlação, mas ainda assim, não tem a citação do nome, né, Isabela? Rosa de Paulo, Dieguinho, pra mim essa Tamiris quer biscoito. Mas citou a questão do Camarão, pode direcionar. E pode perder sim, disse aqui a Thaisa Bovolenta. Bovolenta. É isso. Dieguinho, você emagreceu, tá? Mas gato, disse a Jana Godoy. Obrigado pelo elogio, Jana. Beijo no seu coração. Então, gente, eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que a justiça não consegue, acho que nesse caso não consegue ganhar. Minha opinião. Mas posso ter errado. Posso ter errado. Né? É isso. Beijo grande pra você. Obrigado pelo carinho. Vai deixando seu like aí, tá bom? E diz aí o que você acha sobre essa história também. Até aí. Tá bom.